Fala galera da mascada do Camigol, tudo beleza? Galerão, mais um vídeo de Futebol Manager no canal Chaves FC Games A série que tava um pouco parada, mas tá retomando aí o canal Galerão, não esquece aí de deixar aquele bom e velho like E você que não é inscrito, vai lá, se inscreve aí embaixo Que você vai tá ajudando a evoluir o canal E a gente vai tá trazendo muitos conteúdos pra mascada do Camigol, beleza? Vamos lá para mais uma partida Relembrando a vocês que o último jogo que a gente fez com o Sutro Unite Foi contra o Ebsfield e a gente ganhou de 3 a 2 Um grande jogo, recapitulando, vamos ver aqui a classificação O Sutro Unite tá em nono colocado Com 9 jogos, 5 vitórias Podem ver aqui Nenhum empate 4 derrotas 15 gols Prós e 16 contras E nós estamos com um saldo negativo e com 15 pontos O primeiro colocado aí é o Ravante com 22 pontos, beleza? Que aí dá acesso para a próxima divisão Então como vocês já sabem, o Sutro Unite é um time aí Praticamente, vamos dizer, da sétima divisão do campeonato inglês E o próximo jogo vai ser pela Copa da Inglaterra Isso mesmo, a segunda fase classificatória da Copa da Inglaterra Então vamos aí para mais uma partida com o Sutro Unite Lembrar vocês aí, a equipe nossa aí Que vem com a seguinte escalação Com Julian, com Amancawa Com Hart, Claude, Lockwood, Spilane, Soltan, Wellard, Randolph, Big Nally O bom e velho Big Nally Fazendo muitos gols E o nosso garotinho ali, Marvin e Williams No banco temos ali, Darlene Beans Rudik, Dundas, Kufo e Loverlook Então vamos aí para mais uma partida Para ver se a gente consegue trazer mais uma vitória para o Sutro Unite Vamos aqui, dar aquela boa e velha adiantada no jogo Falta 6 dias aí Versus o Albanese Chaves satisfeito com a excepção de Hart Vamos ver aí a nossa caixa de e-mail Aumentar a retenção de receita de transferência A direção anunciou que devido a uma boa gestão de salários Aumentou a porcentagem de receitas Que pode ser retida na venda de jogadores para 20% Então o relatório aí do Albanese Vamos colocar aí Vamos ver o que é que o nosso assistente diz Acredita que o foco no movimento ofensivo seria uma boa forma de preparação Para o próximo jogo devido a vulnerabilidade na defesa adversária Então vamos colocar aqui movimento ofensivo E vamos dar mais uma esticada no tempo Faltam 5 dias Galerão Peço desculpa a vocês aí de ter parado A esses episódios do Futebol Manager Tinha dado um pouco de prioridade ao FIFA Com o FIFA Ultimate Team Temporada Online E modo jogador Modo carreira com o jogador Ali com o velho Chaves Com o Portsmouth Mas agora vamos retomar com força O Futebol Manager E vamos estar trazendo com qualidade Os conteúdos aí agora do canal Chaves FC Games A maioria agora dos conteúdos vai vir agora com A Facecam né galera É novidade aí agora com qualidade Eu tinha parado porque não estava conseguindo trazer alguns conteúdos com qualidade Mas agora é sério É um negócio valendo para poder trazer aí mais inscritos para o canal Beleza? Proposta ali do Chelsea Equipe da semana Vamos ver quem é que entrou ali Hart entrou ali para o time da semana aí na Vanner Conference Sold É cana emprestada ao Nochi Beleza? Vamos passando, passando E vamos dar mais uma esticada no tempo Sub-18 ali do Sulto Reunite Faltam três dias para o jogo do Albany versus Sulto Reunite Sulto Reunite vence na Copa Sub-18 na primeira eliminatória Sub-18 Beans pede para discutir assuntos pessoais Vamos falar com Beans aqui Para ver o que é que ele quer Não estou jogando o tempo que quero E sinto que a minha carreira está a estagnar Por isso preciso que você comece a dar-me titularidade Então meu velho Vamos ver o que a gente pode falar Tem razão Peço desculpa por eu não lhe dar Ter dado uma oportunidade justa a você Não Eu não posso garantir-lhe tempo de jogo no campeonato Mas prometo Prometo Lhe que será titular nas taças Impressione-me nesses jogos E dê-me algo que me obrigue a pensar assim no contexto Beleza Eu não irei conformar-me com minutos de taças O campeonato é a verdadeira competição E eu preciso jogar regularmente Ali seja aqui ou no outro clube Ouça isso Não tem de se tornar um algo sério dele Eu irei dar-lhe tempo ao jogo no próximo mês Mas espero que trabalhe no seu limite Para continuar na equipe Vamos dar aí uma oportunidade Obrigado mister Beleza Vamos lá Vamos dar aí uma esticada para adiantar Né galerão Burdete 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 Proposta do Potsman Para o Willian Aceita Gwynn lesionado no treino Vamos dar mais uma esticada E vamos que vamos galera E chega o grande dia É hoje Willian emprestado Vamos passar aqui Logo Os torcedores do Sutro United Confiantes para o confronto com Albany's Os torcedores do Albany's estão preparados para perceber Para receber os torcedores do Sutro United Em St. Albany's no jogo na segunda fase de classificação da Copa da Inglaterra O Sutro United parece ter algum favoritismo para esse jogo E os torcedores do Albany's E os torcedores do Albany's sabem que o resultado mais provável do jogo não será fácil de enfrentar Beleza Quarta eliminatória Arsenal enfrenta o Manchester City Matt Lukewood preocupado com a preparação de jogo Calma meu velho que a gente vai conseguir trazer essa vitória para a gente aí Com fé na mascada dos iluminatis do Camigol Né não galerão Vamos lá hein Vamos ver se a gente consegue trazer Essa boa e velha vitória E tá aí Chegou o grande dia Do grande jogo São vários jogos Vários jogos Vamos ver a caixa de entrada rapidamente Proposta do próximo por Beleirinho Beleza Vamos ver Vamos ajustar nosso time aqui Para ver como é que está A nossa situação Nossa situação Nossa situação aqui Vamos colocar aqui mais um Na reserva Eu acho que nosso time aqui está completo né galera Atacante defensivo Vamos alterar aqui atacante defensivo Big Nally Atacante defensivo Randolph Jogador alvo Wellard Armador avançado Meia central Soltan Spilane Meio campista recuperador Lateral limitado ali Luke Wood Klogue Defesa limitado Beleza Hart Lateral limitado Vamos colocar ali Hart Hart Tá jogando ali Para substituir O nosso zagueirão Que está lesionado ali Mohamed ali Mas beleza É isso aí Não tem muito o que mudar E o nosso goleirão Julian Que é o grande goleirão Vamos lá galera Para mais uma partida aí Com o Sutro United Jogando fora de casa Versus o Almanis Vamos adiantar o nosso passo Vamos adiantar o nosso passo Que a mascada é louca Loucamente Vamos dar aqui um continue E nós vamos aí na tática 4 1 2 3 Vez com volante Sem pontas Vamos adiantar Aplicar conselho de equipe Pedir a Stefan Para assumir a palestra coletiva Vamos colocar aqui Para assumir Beleza Vamos dar aí Um time E inicia o papo Aqui no jogo Da Copa da Inglaterra E lá vem ali Tira o goleirão Julian O Sutro United E lá vem o escanteiro ali Para o Almanis Com o Chapelle E já tem ali A engrenada E vem ali o Sutro United A bola sobra ali Para a Soutra Soutra toca errado Mas Bignali recupera a bola Bignali já tocou para a Randolph Randolph vem ali Na movimentação Pela ponta direita Randolph devolve Para o Ellard O Ellard Para a Soutra Solta Tabela com o Spilane Spilane protege bem a bola Aqui Enfiada de bola Para a Mankawa Mankawa devolve para a Soutra Soutra já tocou Para o Ellard O Ellard tocou para o Randolph Randolph Para o Bignali Bateu A bola passa Hoje galera Galerão Esse é o grande jogo Spilane para a cobrança De falta Bateu A bola passa Próximo ali É tiro de meta Para o Almanis Aos 13 minutos Do primeiro tempo Zero a zero E lá vem mais uma Cobrança de falta Para o Spilane Gol Spilane na cobrança 1 a 0 Para o Soutra Unite Vamos ver aí O replay da cobrança De falta de Spilane Lembrando a vocês galera Que sempre no primeiro Replayzinho ali Do gol Dá aquela boa e velha Trancada Vamos ver aí a cobrança Qual foi a visão de Spilane Spilane Bateu com categoria E o goleirão do Almanis Protez Soutra Soutra para o Williams O Williams O Williams Já olhou Bateu E a zaga do Almanis 1 a 0 Para o Soutra Para o Soutra Para o Soutra Unite 1 a 0 O Williams Já faz a reposição De bola com o Spilane O Willard Bignali O bom velho Bignali Vem protegendo a bola Já tocou para a Soutra Santo D'Off Vai para o Randolph Randolph já tocou para o Bignali Bignali ali na puta Bateu Sobra a bola O Williams vai bater Sobra de novo Ah Randolph Tranquilamente para o goleirão Uete Uete É isso aí que se pronuncia Spilane novamente para a cobrança De falta Já cobrou para o Williams Só na rede Gol 2 a 0 Para o Soutra Unite Vamos ver a cobrança ali Novamente o replay O Williams se adianta Ninguém na cobertura da marcação Ali em cima de Williams 2 a 0 Para o Soutra Unite E lá Vem o Soutra Unite Novamente com o Luke Wood O Elard para a Soutra Soutra para a Randolph Randolph para o Williams O Williams bateu Que defesaça do goleirão 39 minutos no primeiro tempo E o Soutra Unite Não dá chance Para o Albany Já sobrou com o Spilane Spilane ali Aparecendo bem no jogo Com o Soutra Soutra para a Randolph Randolph ali já tocou Bidale Bateu Gol É do Soutra Unite Amplia ali a vantagem E não tenho nem o que dizer O nome dele é Bidale E lá vem ali o Albany Tira ali o Cloude Já sobrou novamente Vai sobrar ali dentro da grande área Tira a zaga do Soutra Unite 3 a 0 Aos 44 minutos do primeiro tempo O time do Soutra Unite Vai dominando o primeiro tempo 3 a 0 galera 3 a 0 Não deixamos o Albany Fazer nada Grande jogo fora de casa Vamos aplicar aqui Pedir para isso aí Aí a galera Julian pareceu extremamente satisfeito A galera está bem ali Alguns ouviram profundamente Outros nem fizeram nada Vamos para o segundo tempo E deixar de papo Vamos iniciar aí Mais uma etapa No segundo tempo E lá vem o Soutra Unite Aplicando aí 3 a 0 Me parece que vai ser goleada Não sei Mas já tira ali a zaga Do Soutra Unite Mas sobra ali Tranquilamente Já vem ali o Albany Dentro da área Na trave E é tiro de meta Para o Soutra Unite E vamos ver aí Qual o próximo lance Já vem ali o Soutra Unite Amanca o ar para a Lockwood Para o Wellard O Wellard já está dentro Da grande área Espinando e já sobrou Tira a zaga Sobra para o Wellard Novamente Lockwood O Wellard Já dentro da grande área Espinando Espinando e bateu A bola passa perto 67 minutos No segundo tempo Já vem o Albany Que lançamento Que lançamento E tira a zaga Do Soutra Unite E lá vem ali Que bola Julian ali Para a defesa Tranquilamente E parece que no segundo tempo Não vai dar muito O que falar Vamos fazer Olha Vamos ver essa falta aí De Spilane Spilane para a cobrança Está na rede Está no gol Gol 4 a 0 Para o Soutra Unite Vamos ver o replay aí Spilane faz o segundo dele Que cobrança perfeita Ali de Spilane 4 a 0 Para o Soutra Unite Vamos fazer aqui Uma alteração Vamos poupar Alguns jogadores Randolph Que está cansado ali Vamos botar Kufo No lugar de Randolph Vamos poupar ali também Spilane Não Spilane vamos deixar Williams Williams Ali No ataque Vamos ver O que a gente coloca Vamos botar Dundas Dundas Tranquilamente Está tranquilo Vamos confirmar Galerão O Soutra Unite Voltou Pocano Vamos lá galera Dá continuidade 75 minutos Do segundo tempo 4 a 0 Para o Soutra Unite E não tem nem discussão Hein galera Não tem nem discussão Já vem o Soutra Unite Ali que enfiado De a bola para a culpa Como é que me perde Esse pouco E vem ali O Albanes Que cobrança de lateral Sobrou ali Vai sobrar dentro da grade E Rulia Que defesaça Mas sobra ali É gol O Albanes Henrique Marca para O Albanes Vamos ver ali Mas que defesaça Que defesaça Que defesaça Olha para ali Mas sobrou dentro Da grande área ali E não teve nem o que fazer 4 a 1 Para o Soutra Unite Mas Não vai ter muito O que dizer aí O importante É que estamos trazendo Big Nally Ali tem uma lesão Mas já está finalizando E é sinalizado Ali um livre E vem ali O Albanes Cobrança Dentro da grande área Atira a zaga Vai sobrar ali Para Kufo Kufo já pegou A bola ali Tranquilamente Vai protegendo A bola Já emendou Um bicudão Para a frente Sobra ali Para o Ellard O Ellard Para a Mankawa Mankawa já faz Enfiado de bola Para o Big Nally Big Nally Lesionado Ele não consegue correr Muito o Big Nally Bate Mas bate errado E tira a zaga Sobra para o Henry Vendo Vem ali o Albanes Vamos ver aí Cobrança de lateral Esse cara parece Que me cobre Escanteio De tanta força Que ele coloca E é fim de papo Aqui Mais um jogo Do Sutro United Trazendo uma vitória Na Copa da Inglaterra 4x1 para o Sutro United Vamos ver aí Pedir para o Stéphane Assumir a palestra E todo mundo feliz Não tem nem discussão É isso aí Galerão 4x1 para o Sutro United Que goleada Que goleada Do Sutro United Em cima do Albanes E é isso aí Galera Mais um jogo Do Sutro United 4x1 pela Copa da Inglaterra Vamos ver aí Vamos deixar passar Para ver qual é O nosso próximo compromisso Aí Na Se é pela Van der Conference Ou se tem mais algum jogo Pelo torneio E que Demora ali hein galera Que demora E vamos ver aí Vamos ver nossa agenda Como é que ficou Qualidade de posse de bola Decide a vitória Ali do Sutro United 4x1 em cima do Albanes Aqui não interessa muito O Sutro United vence a Copa Segunda fase De qualificação Torcedores em exas E com resultado Contra o Albanes O Sutro United Recebe 17 mil Ali E Spilane Atravessa um bom momento Spilane jogando Muita bola Muita bola mesmo Então é isso aí galera Mais um jogo Do Sutro United Não esquece De deixar aquele Bom e velho like Da mascada Do Camigol E espero que vocês gostem Do retorno aí De mais um jogo Do Football Manager Que é um grande jogo Tava um pouco parado No canal Mas agora vai voltar Com força total O canal Chaves FC Games Voltando aí Com bastante qualidade Em áudio E vídeo Pra tentar trazer Mais inscritos E sempre né Na questão Do Camigol Beleza? Valeu E um abraço Tchau tchau